Os temporais em cidades dessa região continuam a trazer transtornos para a população. Alagamentos, estradas interditadas e queda de barreiras. Equipes de serviço tentam a todo momento evitar as situações de risco para a população. Na cidade de Pescador, o temporal provocou alagamento de ruas. Veículos ficaram quase cobertos pela água. 45 famílias estão desabrigadas, 600 pessoas desalojadas. O prefeito-geral da Anastácio avaliou a situação. A situação aqui está muito feia. As águas, o rio como é que está, pontes destruídas, casas, muitas pessoas desobrigadas. Nós estamos em situação muito difícil aqui hoje. E eu peço às pessoas para ter compreensão, está aí ajudando o próximo, o seu vizinho, né? Nós vamos vencer essa batalha. Em Campanário, a chuva também provocou alagamento em pelo menos seis bairros. A cidade de Frei Gaspar, a estrada que liga o distrito de Cachoeira do Aranã, a BR-116, está interditada. Por conta desse trecho danificado pela enxurrada. Em Ladainha, o barranco deslizou sobre uma casa na comunidade de Icari. Ninguém ficou ferido. Em Teoflotone, na tarde desta segunda-feira, o temporal provocou o deslizamento de um barranco. No bairro Manuel Pimenta, parte de uma encosta desmoronou por conta do solo encharcado. Na BR-116, no bairro São Cristóvão, parte da pista ficou interditada pela terceira vez em um mês por conta de barreira. Na MG-105, em Pavão, o córrego virou o rio e assoreou a rodovia. O diretor do DR, Rodrigo Tavares, avaliou a situação. Nós tivemos que interditar o tráfego na rodovia MG-105, próximo ao quilômetro 192, devido às fortes chuvas de todo final de semana aí na região. Um bueiro entupiu e nossa pista se reduziu a menos de 3 metros. Então, como medida de segurança, a gente teve que interditar a rodovia para o tráfego de veículos pesados, de veículos leves, inclusive, deixando apenas ambulância e carro de saúde trafegar devido ao risco que nós ainda temos dessa rodovia romper. A gente está de plantão aqui no domingo, a gente já sinalizou a área. Hoje, pela manhã, já determinamos, a empresa já começou o serviço de reparo e de manutenção do local. E a nossa previsão é que ao longo dessa semana a gente possa restabelecer o tráfego de veículos na MG-105, conectando de novo as cidades, a BR-116 até o Flotone. Equipes do DR e empreiteira tentam reparar a estrada o mais rápido possível. Enquanto isso, as pessoas fazem baldeação de veículos entre pavão e águas formosas para evitar uma volta por outras cidades do Vale do Jequitinhonha. Você viu a situação? Aí o motorista fala assim, eu vou avançar. Não avance. Não avance. Aquela situação, a camada de asfalto ali é fininha, não aguenta muito peso. Como o diretor do DR disse, somente carros da saúde e ambulâncias. E mesmo assim é perigoso. Não avance. Mesmo você que conheça a região, não arrisque a sua vida. Tá bom?